Já passaram 100 dias, todo mundo percebeu O governo trabalhou, o resultado apareceu O governo trabalhou, o resultado apareceu E tava sem remédio, pode ficar tranquilo Tem remédio na central, e isso traz alívio Porque era mais difícil pra pegar remédio E agora melhorou, porque você pega remédio Só luma um troquinho O governo trabalhou, o resultado apareceu O governo trabalhou, o resultado apareceu As crianças tão na aula, tem escola reformada E quando dá intervalo, tem merenda caprichada A merenda é muito gostosa, muito boa São três refeições que a gente faz O governo trabalhou, o resultado apareceu O governo trabalhou, o resultado apareceu Vou e volto do trabalho, sossegado e tranquilo É a polícia trabalhando, tá seguro o meu caminho Eu me sinto mais seguro, né? Quando saio pro meu trabalho, com a presença da viatura, né? Já passaram 100 dias, todo mundo percebeu O governo trabalhou, o resultado apareceu O governo trabalhou, o resultado apareceu Ê, governo do Amazonas!